Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui novamente para interceder ao Senhor por você e por sua família. Se você tem algum pedido em especial, pode deixar nos comentários que estaremos orando por você. Se você está chegando agora, por favor se inscreva e ative o sininho das notificações. Temos também o projeto de oração no qual a gente separa pelo menos três nomes ao final do vídeo, que eu vou deixar na tela, para que você também interceda pelo seu próximo. A Bíblia pede para que oremos também uns pelos outros e assim o Senhor irá te abençoar também. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Meu Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te exaltar, para glorificar o teu nome. Deus, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos, Senhor. Com mais uma oportunidade, estamos aqui para exaltar e te glorificar, Senhor. Neste momento, eu quero agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelas vestes, obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, ó Deus. Senhor, estamos aqui para aclamar por cada inscrito deste canal, por cada vida que irá ouvir esta oração. Em primeiro lugar, pedimos perdão por todos os nossos pecados, seja de pensamentos, de palavras, de atitudes, ó Deus. Deus, que o poderoso sangue de Jesus venha nos purificar de todo o pecado neste momento. Que o Senhor venha retirar toda a mágoa, toda a raiz de amargura, toda a raiva, Senhor, todo o sentimento negativo, toda a incredulidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que perdoe todos os nossos pecados, a fim de que nada venha impedir que esta oração chegue até a ti, Senhor. Deus, queremos orar neste momento por todas as pessoas que estão passando, Senhor, provação na área financeira, Senhor. Muitas pessoas estão endividadas, outras estão desempregadas, outros estão com seus negócios travados, ó Deus, não estão conseguindo prosperar, Senhor. E neste momento nós intercedemos, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, Deus. Pai, nós imploramos que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha repreender todo impedimento, Senhor. Que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, neste momento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada vida, Senhor, que está precisando da tua graça, da tua misericórdia, na área financeira, Senhor. Ó Pai, quero clamar também, Senhor, pelas pessoas que estão passando provas, Senhor, no seu setor de trabalho, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, o teu livramento neste momento, que o Senhor venha entrar, Senhor, por tua providência, jogando por terra todo o mal, Senhor. Todo espírito de perseguição, toda arma forjada, Senhor, Tudo aquilo que vem para tirar a paz, Senhor, do teu servo e da tua serva no trabalho, que o Senhor venha repreender neste momento, Deus. Eu peço a tua bênção, Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor, em cada atividade que o teu servo e tua serva têm que fazer no trabalho, Senhor. Que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar de todo o mal, que o Senhor venha derramar a tua bênção, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero orar também pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Muitos estão passando, Senhor, por situações difíceis na área da saúde, Deus. Estão precisando do teu milagre, Deus. Eles creem no teu poder, pois sabemos que para ti nada é impossível. Em nome de Jesus, entra com a tua providência, Senhor, agora, derramando a cura, abençoando esse tratamento, Senhor. Que tudo possa terminar muito bem, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade venha sair do caminho deles para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que ele toma nas suas mãos aqueles que estão precisando de paz dentro de casa, Senhor. Eu oro por cada membro desta família e que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, Deus. Que o Senhor venha livrar-te de todo o mal. Que o Senhor venha expulsar, Senhor, toda contenda. Venha expulsar, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor. A paz e a harmonia dentro deste lar. Venha abençoar este casal. Venha abençoar os filhos, ó Deus. Deus, guarda as crianças na escola. Livre-se, Senhor, de todo o mal. Guarda as crianças, ó Pai, em todos os aspectos de suas vidas. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro também, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando, Senhor, a depressão, o desânimo. Deus, que o Senhor venha curar. Que teu Espírito Santo venha consolar de todo o mal, Senhor. Que a alegria da vida possa voltar, Senhor. A alegria que só o Senhor pode dar. Eu te peço, em nome de Jesus, venha curar, Senhor. Venha repreender todo o pânico, toda a ansiedade. Que essa pessoa possa sentir paz e alegria nesta vida, em nome de Jesus. Ó Deus, quero orar também, Senhor, por cada pessoa que deixou o seu nome aqui nos comentários, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Muitos têm pedido, Senhor, por seus familiares ou por seus amigos, ó Deus. Muitas pessoas estão presas nos vícios, ó Deus. Que o Senhor venha trazer libertação. Que o Senhor venha salvar essas vidas, ó Deus. E que elas possam experimentar, Senhor, a alegria da salvação, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Abençoe esse irmão, Senhor, que mesmo em meias dificuldades se parou um tempo para orar, Senhor, pelo próximo. Que o Senhor venha abençoar, que enquanto ele ora pelo próximo, o Senhor venha derramar, Senhor, grandes bênçãos em suas vidas, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar paz, saúde, prosperidade e a proteção, Senhor. Venha arrepreender toda a inveja, toda a seta maligna contra eles. Em nome de Jesus, eu te peço que esse dia seja um dia de muita paz, de alegria e de grandes vitórias, ó Deus. Porque nós cremos que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor venha abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Amém. Quero deixar para a nossa meditação hoje o que está escrito no livro de Salmos, número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Que você venha declarar isso na sua vida, nesse dia, para que grandes bênçãos venham chegar até você. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, a fim de que você possa ser mendo e esperança. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ah, meus irmãos, eu não deixo de separar pelo menos dois ou três nomes para que você possa interceder também. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.